Você tá bom, minha amiga? É você que eu gosto, Carvalho e Aurélio. Você quer os véticos, é? Quero! Feliz do homem no mundo que toca em sua viola um instrumento divino tirado da cachola. Viola em boas mãos, a planta do meu coração, minha tristeza não amola. Eu nasci de nove e meia, chorei nos braços da mão, ia passando um gato, ela gritou num arranho, não brinca esse animal, daí você não ganha. Na noite que eu nasci, teve um eclipse na lua, nessa noite correu uma chuva de moça na rua. As moças de Vila Bela eram pobres, mas tinha ação, botavam aquele rapadura no bandado de lampião. O campeão subiu a cena, o galopo é muito fadinho, chamando o Major Tioca, só que a bala me diz. É isso aí! E o verso aí do futebol? Em Minas foi Juscelino, no Rio Grande foi Getúlio. Paulista não se discute, é um brasileiro que brilha. Até hoje outro homem no Conselho da Brasília. Juscelino fez a Brasília, os deputados sobradinhos. Os meninos fizeram o gama e as moças bonitas pra mim. Eu vi um galo índio perder pra um galo em zero. Vi a fama de Tostão ganhar a fama de Pelé. Na escola de Múdito, anota rei, anota mi. Jogou em 82 o Brasil de Zico e a França de Platini. Fruta que eu provei, nunca gostei, foi de banana. Veio em Itália de Paulo Rocha, Argentina do Maradona. Mas teve uma coisa no mundo, me deu muita emoção. No ano de 82, no jogo contra a Itália, contra o Zico, chotou a bola, não tá aversão. E o gol foi gol legal, o juiz não deu não. O cinco era o Cereza e o oito era o Paulo Roberto Falcão. O juiz foi quem fez a derrota em nossa seleção. Esse ano com Romário e Bebeto nós fomos campeão. O povo disse que futebol é fácil de se jogar. Tomaram e Bebeto este ano. Na Itália foi de quebrar. E o branco e o Zico pra bater fácil no país brasileiro não há. Fala no clube Atlético Mineiro. E dizem que é um timão. Nós sabemos que o Brasil só dá o Flamengo de Zico e o índio de Falcão. Tranquilo do Neves foi eleito. Morreu no governo. O que coisas é sarnei e gostei do valor? É o nome do Henrique que baixou os preços e igualou a inflação. Antes seja o que eu tenho com a cidade de Neves, tipo, eu não tá a festa não. No mato existe um árduo e o nome dela é Marmela. É o encontro pesado do Brasil na Copa com o Daniel Passarela. Então nota fica o senhor de a solta para mim. Chegou o segundo rei do futebol. Comparando com o rei Pelé, o nome dele é Ronaldinho. Na escola de música tem a nota é a nota fala. Nunca vi para o Peló, mas tem um coca. E o Merval? Que Merval, quando você for, me escreva lá do caminho. Se você não manchar papel nas asas do Canarim, das pernas para o mundo inteiro, das asas do Canarim. Tá certo, meu amigo velho. Um abraço. Um abraço.